O que vai começar? É isso aí. Festival de Verão de Salvador ao vivo é só no Multishow, porque música importa. Para a nossa delícia, para o futuro das nossas velhas fantasias. Abelha entre kids, abóboras para nós selvagens, devoradores de mitos. Esses que salvam o nosso mundo particular com as tramas do sucesso em que nos enredamos, conquistados durante 30 anos. Nesse canto, nesse tema, nesse louro. Mas deixa as contas que no fim das contas é ver se entende a minha pressa, minha distração, minha fixação. A hora é essa. A cada madrugada, a virada que aprendemos a fazer, porque nos foi dado viver ao mesmo tempo, nesse tempo, nessa era. 30 anos. Música 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 Desde que estamos aqui, eu não quero saber, quanto tempo se passou, quem sou eu e onde estou? Música Será que fomos apressados, ou foi o tempo que parou, será que estamos parados, congelados no espaço? Música 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 Desde que estamos aqui, eu não quero saber, quem está por cima, quem está por baixo. Com você o tempo para Sem você o tempo voa Sem você eu perco tempo Com você eu sinto imortal Eu quero ver você Ficar no meu lugar Eu quero ser você Ficar no seu lugar Será que fomos apressados Ou foi o tempo que parou Será que estamos parados Congelados no espaço Com você o tempo para Sem você o tempo voa Sem você eu perco tempo Com você me sinto imortal Eu quero ver você Eu quero ver você Ficar no meu lugar Eu quero ser você Ficar no seu lugar Eu quero ver você Ficar no meu lugar Eu quero ser você Ficar no seu lugar Boa noite Bahia Boa noite Brasil É um prazer estar aqui com vocês Mais uma vez no Festival de Verão de Salvador A gente está aqui para agradecer A gente está aqui para agradecer A gente está aqui para agradecer a Bahia Agradecer ao Brasil Por esse ano de 2012 Que foi um ano maravilhoso E também Por esses 30 anos de carreira Que a gente está comemorando Muito obrigado A gente está aqui para agradecer a Bahia 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 Eu tenho prece, tanta coisa me interessa Mas nada é tanto assim Eu tenho prece, tanta coisa me interessa Mas nada é tanto assim Eu tenho prece, tanta coisa me interessa Mas nada é tanto assim Eu tenho pra ser tanta coisa, não interessa Mas nada é tanto assim Eu tenho pra ser tanta coisa, não interessa Mas nada é tanto assim Eu tenho pra ser tanta coisa, não interessa Mas nada é tanto assim Eu tenho pra ser tanta coisa, não interessa Mas nada é tanto assim Obrigada! Eu tenho pra ser tanta coisa, não interessa A vida que me ensinaram como uma vida normal Tinha trabalho, dinheiro, família, filhos e tal Era tudo tão perfeito, se tudo fosse só isso Mas isso é menos do que tudo, é menos do que eu preciso Agora você vai embora Eu não sei o que fazer Ninguém me explicou Eu sei a hora do mundo inteiro Mas não sei quando parar É tanto medo de sofrimento Que eu sofro só de pensar A quem eu devo perguntar A quem eu devo perguntar Aonde eu vou procurar Um livro Por onde aprender A você não me deixar Agora você vai embora Agora você vai embora Eu não sei o que fazer Ninguém me explicou na escola Ninguém vai me responder Eu sei a hora do mundo inteiro 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 Mas não sei quando parar É tanto medo de sofrimento É tanto medo de sofrimento Que eu sofro só de pensar A quem eu devo perguntar Aonde eu vou procurar Um livro A gente vai aprender A você não me deixar Agora você vai embora Eu não sei o que fazer Ninguém me explicou na escola Ninguém vai me responder Agora você vai embora Eu não sei o que fazer Ninguém me explicou na escola Ninguém vai me responder Agora você vai embora Agora você vai embora Eu não sei o que fazer Agora você vai embora Eu não sei o que fazer Ninguém me explicou na escola Ninguém vai me responder Tá ficando lindo É lindo ver a cara de vocês aqui pertinho e lá longe As caras que eu não posso ver Eu fico só imaginando Eu fico só imaginando O sorriso Eu fico imaginando Que tem a ver com a nossa música Fico imaginando Que a gente tem alguma coisa a ver Com cada um de vocês E é por isso que eu quero agradecer muito Muito obrigado mesmo Valeu Valeu Não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Mais tarde quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça-se a casa Viva Valeu Não estou disposto A esquecer seu rosto de vez Que você não gosta de mim Não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Soque suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria Que eu estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Soque suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria Que eu estivesse sempre, sempre com você Na rua, na chuva, na maia Ou numa casinha de saber É a chance Tum-tum, 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 tum-tum Saí de casa à procura de ilusões Coincidências e confirmações Alguém com seu nome, alguma lembrança Alguma palavra, aquelas canções Um mundo assim parece tão pequeno Eu continuo tendo risos Depois que nos encontramos Eu esqueço todo o tempo Que fiquei sem te ver Fora tanto que eu me perco Fora tudo mais que eu penso Eu só penso em você Eu só penso em você Só penso em você Só penso em você Só penso... Fique em casa Não espera de nada Nenhuma visita Nenhuma chamada Ninguém com seu nome Com sua afeição Nenhuma esperança Nenhuma canção O mundo assim Parece tão imenso E eu continuo vivendo Em vão Depois que eu se encontrei Eu me esqueço todo o tempo Fiquei sem ver Fora tanto que eu me perco Fora tudo mais que eu penso Eu só penso em você Só penso em eu Só penso em você Só penso em você Só penso em você 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 Obrigado 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 Como é que a moça passa por aqui Fazendo cara de santa Ela já tem a vida a ganhar Não pode reclamar A solidão é meu passatempo E o sol despertado De vez em quando ela dorme no chão Achando a cama muito mole Eu moro mesmo no meio da rua A minha vida é dura Mas meu teto tem estrelas E no alto é visto voador Voando sobre o mar Mudando de lugar Querendo me levar Pra outro mundo Eu atrapalho o seu caminho noturno Notando seus defeitos Mudando de lugar Querendo me levar Querendo me levar Pra outro mundo Mudando de lugar Querendo me levar Pra outro mundo Pra outro mundo Pra outro mundo Agora a gente vai tocar pra vocês uma canção Que é muito importante Que é muito importante na nossa carreira E ela é um marco De uma mudança de fase De uma época mais leve Mais solta Mais alegre Pra uma época de músicas mais densas Mais profundas E é uma música que a gente Quando estava gravando Nunca imaginou Nunca imaginou Que fosse tocar no rádio Que fosse fazer sucesso E no entanto Essa música se tornou Um dos nossos maiores sucessos Amanhã é 23 As entradas Do meu rosto E os meus cabelos E os meus cabelos brancos Aparecem a cada ano No final do mês de agosto Há 20 anos Você nasceu Ainda guardo um retrato antigo Mas agora que você cresceu Não se parece nada comigo Esse seu ar de tristeza Alimenta a minha dor Tua pose de princesa De onde você tirou Amanhã 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 É 23 São oito dias Para o fim do mês Faz tanto tempo Que eu não te vejo Queria o teu beijo Outra vez Há 20 anos Você nasceu Ainda guardo um retrato antigo Mas agora que você cresceu Não se parece nada comigo Esse seu ar de tristeza Alimenta a minha dor Alimenta a minha dor Sua pose de princesa De onde você tirou Amanhã 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 É 23 São oito dias São oito dias Para o fim do mês Faz tanto tempo Que eu não te vejo Queria o teu beijo Outra vez Amanhã É 23 São oito dias Para o fim do mês Faz tanto tempo Que eu não te vejo Queria o teu beijo Outra vez Outra vez Amém Se inscreva no canal 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 Se a gente não dissesse tudo tão depressa Se não tivesse exagerado a tosse Um dia ter vivido um grande amor Um dia o caminhão atropelou a paixão Sem teus carinhos e tua atenção O nosso amor se transformou Qual o segredo da felicidade Será preciso ficar só pra se viver Ao sentir E aí E aí Tá tudo bem com vocês? Vem aí Maravilha Maravilha Eu tô adorando Um, dois, três E aí 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 Obrigado! 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 Uma voz cantando tudo, tudo de nós A voz cantando tudo, tudo de nós Eu perco, sono e choro Sei que quase desespero Mas não sei porquê A noite muito longa Eu sou capaz de certas coisas Que eu não quis fazer Será que alguma coisa nisso tudo faz sentido? A vida é sempre um risco Eu tenho medo Lágrimas e chuva Molha o vidro da janela Mas ninguém me vê O mundo é muito injusto Eu tô plantando os meus problemas Que eu quero esquecer Será que existe alguém ou algum motivo importante Que justifique a vida Ou pelo menos esse instante Eu vou contando as horas E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história Demiria uma noite Se suspenso No meu quarto Eu perco, sono e choro Sei que quase desespero Mas não sei porquê Sei porquê A noite muito longa Eu sou capaz de certas coisas Que eu não quis fazer Quis fazer Será que existe alguém No mundo Eu vou contando as horas E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história Demiria uma noite Se suspenso No meu quarto Eu vou contando as horas E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história Demiria uma noite Se suspenso No meu quarto No meu quarto Não sei o fim da história Não sei o fim da história Não sei o fim da história Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Todos os sonhos morrem Em poucas palavras Um bilhete curto E já não há nada Alice, não esqueça do nosso amor Será que eu tenho sempre que te lembrar? Todo dia, toda hora Eu te imploro, por favor Alice, não escreva aquela carta de amor Alice, não escreva aquela carta de amor Sempre tive medo das suas ideias Porque você precisa ser tão sincera Alice, eu tô treinando pra te enfrentar Eu tenho mil motivos pra você me suportar Fica mais uma semana Nesse tempo a gente enganar Alice, não escreva aquela carta de amor 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 O que é isso? O que é isso? Você me persegue em todos os lugares Eu vejo seu poster na folha central Mesmo sua boca te falo bobagens Fixação, seus olhos no retrato Fixação, minha assombração Fixação, fantasmas no meu quarto Fixação, I want to be a love Preciso de uma chance E tocar em você Apar a vibração E sinto em sua imagem Fecho os olhos pra te ver Você nem percebe Penso em provas de amor E sai um show passional Eu vejo seu poster na folha central Beijo sua boca e te falo bobagens Meditação Seus olhos no retrato Fixação, minha assombração Fixação, fantasmas no meu quarto Fixação, I want to be a love Apar a vibração Apar a vibração Apar a vibração Combinado Apar a vibração Apar a vibração Apar a vibração caracteriza na hp Apar a vibração Apar a vibração Apar a vibração Que éhabitude Eu vejo sua posição Que é a liberação Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Te amo pra sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu quero você, eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Vou ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Vou ser bem melhor Eu quero você como eu quero 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL